A vida pode ser mais leve. Felicidade imensa está aqui com você. Carregue a sua cruz. Nossa, essa frase parece um pouco pesada, né? Na verdade, não. Ela é muito metafórica e, por sinal, nós encontramos muito facilmente essa frase, só que muitas vezes não entendemos ela. Tem uma passagem que Jesus nos diz que, na verdade, ele começa falando toda uma história, nos dá uma aula de vida, falando que nós devemos olhar para os pássaros, olhar a natureza, confiar, acreditar, e nos aponta como homens, pessoas sem fé. E, depois de nos dar essa aula de como viver, ele encerra dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. E aí eu te pergunto, será que ele está nos rogando, desejando alguma coisa desagradável? Naturalmente, claro que não, né? Mas por que basta a cada dia o seu próprio mal? Porque os desafios dos dias, das nossas vidas, são necessários para que a gente possa continuar crescendo, aprendendo. Se nós não tivéssemos esses problemas, como saberíamos nos dias que são tranquilos e agradáveis? Tem uma frase que diz que o ser humano é tão complexo que, quando ele não tem um problema, ele cria um. Nós criamos muitos problemas, muitas vezes. Às vezes, vemos problemas onde não tem, ou às vezes, supervalorizamos os nossos problemas. Por exemplo, às vezes, nós reclamamos, você e eu, de alguma coisa que outros irmãos, outros amigos sonham em ter esse tipo de problema. Certa vez, contando bem superficial, eu estava com uma pessoa, bem superficialmente, e a pessoa estava reclamando porque estava tendo problemas na piscina da casa dela. E ela estava muito angustiada com isso. E aí eu falei, olha, quantas pessoas gostariam de ter uma piscina? E você, além de ter uma piscina, tem estrutura financeira para manter. Talvez o que você precisa fazer é dedicar um pouco da sua energia para contratar as pessoas certas e gerenciar esse trabalho. Mas, olha que interessante, você tem essa capacidade, você tem essa possibilidade. E aí, naquela conversa, a pessoa percebeu que estava reclamando de alguma coisa, que não podia reclamar, não deveria, na verdade. Quantas vezes nós reclamamos de alguma coisa que é um privilégio que a vida nos dá? O querido Emmanuel nos dizia que, muitas vezes, o mal é o bem não compreendido. Será? Eu acho que sim. Em situações que oportunidades nos aparecem como se fossem, por exemplo, grandes problemas, e, na verdade, não são. São oportunidades disfarçadas de problema. Essa dualidade do sim e do não, do quente e o frio, do alto e o baixo, nos joga para frente e para cima. Nos coloca em movimento. Quantas vezes as doenças vêm como despertadores nos acordar? Fica para a nossa reflexão. Engraçado que quem nos falava isso era o nosso querido irmão benfeitor, André Luiz. As doenças, em muitos casos, são despertadores que nos dão a oportunidade de sermos pessoas melhores. Você, por exemplo, deve conhecer alguém que passou determinados desafios e, daqui a pouco, saiu do outro lado muito mais humano, muito mais humana, muito mais serena, muito mais pacada. As dores podem ser sementes de alegrias. Nós sabemos, naturalmente, se nós olharmos para as estações, percebemos que tem épocas de sol, de calor, de nascimento das flores, a primavera, e também tem aquele momento que as folhas caem, como o outono, por exemplo. Assim é a nossa vida. A vida é feita de ciclos. Não só de ciclos, como também de círculos. É tão provável que o planeta é redondo e gira, para dizer que nada no planeta, no universo, está estático. Tudo se movimenta constantemente. Nós também temos que nos movimentarmos. Mas, olha, se você tem 30, 70, 80, 100 anos, não importa a sua idade. Eu quero dizer que nós sempre podemos melhorar. Talvez você esteja em um casamento há, sei lá, quantos anos, algumas décadas, talvez. Quem sabe, nessa altura do campeonato, nessa altura da sua vida, você pode decidir ser uma pessoa melhor. Eu acho interessante. Quem sabe? Pensa com carinho. A partir do momento que a gente começa a entender isso, a vida se transforma. Porque nada no universo está estático, parado. Nada. Por incrível que pareça, estamos todos e tudo em movimento. Nós também temos que ser assim. Nós não podemos, meus amados amigos e irmãos, perder a oportunidade de nos melhorarmos como pessoas. E perceba que nós temos várias faces ou facetas. Você, por exemplo, que me ouviu agora, você de um lado pode ser pai, pode ser mãe, mas você também é marido, você também é amigo, você também é funcionário ou patrão. Você, às vezes, tem várias faces de acordo com cada pessoa que você se relaciona. E, claro, eu não estou falando aqui de dupla personalidade, naturalmente que não. Eu estou dizendo que quando nós falamos, por exemplo, com o nosso filho, não é a mesma coisa que nós falarmos com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com o nosso funcionário, ou com o nosso patrão. Nós nos comunicamos de formas diferentes. Mas nós podemos, a todo momento, escolher internamente mudar esse nosso perfil. Talvez melhorar como marido, como esposa, como irmão, quem sabe filho, quem sabe até como pai. Repito, não podemos, meus amados amigos e irmãos, perder a oportunidade de nos melhorarmos. E, para nos melhorarmos, nós temos que trabalhar o autoconhecimento, que Sócrates dizia tão bem, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Esse é o nosso papel, nos melhorarmos, como pessoas, como seres humanos, como pai, mãe, irmão, irmão, filho, seja lá das faces ou facetas. E, a partir do momento que nós decidimos isso, nós melhoramos não para o outro em si, porque melhorar para o outro é uma consequência, mas nós melhoramos a nós mesmos. Cada palavra que nós evitamos, de briga, de ofensa, é um passo dado. Porque, como diz aquela música que nós cantamos por aqui, a paz do mundo começa em mim. Aí você me pergunta assim, mas, Hugo, que história é essa, então, de que nós temos que carregar a nossa cruz? Então, como eu disse lá no início, essa afirmação pode parecer um pouco pesada, mas, na verdade, não é. Carregar a nossa cruz significa viver os nossos desafios. E, olha, eu não preciso ter uma bola de cristal para dizer que você tem seus desafios. Aí você fala, mas, Hugo, como assim você está dizendo que eu tenho desafio baseado em quê? Porque todos nós temos. Eu também tenho os meus. Não podemos, digamos assim, achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, ou, muitas vezes, que nós somos aquele último biscoito do pacote. Claro que não. Nós somos irmãos e estamos nesse planeta incrível, que é uma escola. As vivências, né, são as aulas. Os fatos em si são as lições. Os desafios são as provas. Se nós nos colocarmos com os alunos aplicados, nós viveremos muito melhor. E, consequentemente, ensinaremos através dos nossos exemplos, porque falar é importante para caramba, mas mais importante do que falar é fazer. As palavras inspiram, mas os exemplos arrastam. Madre Teresa nos dizia que as mãos que fazem valem muito mais do que as bocas que falam. Claro que falar é importante, mas vamos fazer muito mais do que falar. Vamos acolher os nossos desafios, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas procrastinações, os nossos ímpetos de querer reclamar, brigar. Quem sabe você não assume um novo posto, uma nova postura perante a vida, para que você possa, por exemplo, ser uma nova esposa, para o mesmo marido. Ou, quem sabe, um novo marido para a mesma esposa. Quem sabe mudar a forma que você trata os seus pais, mesmo com todos os desafios, porque as relações, elas, naturalmente, meus amados amigos e irmãos, elas vão se, digamos assim, se arranhando, se não tivermos cuidado. Na maioria das vezes, nós não temos cuidado, por isso que nós nos arranhamos tanto. Quantos casamentos são marcados por tantos desafios, por tantos arranhões, no conflito, nas convivências do dia a dia. Mas aquelas pessoas, às vezes, se amam, mas os desgastes vão se somando e não vão se, digamos assim, se reajustando. E aí eles se multiplicam, se agrupam e se avolumam, vamos dizer assim. Nós temos que entender que quantos casais se amam e, às vezes, se a relação chegar ao fim, porque não houve um diálogo, não houve uma troca muito franca e verdadeira, uma tolerância, um carinho, um afeto, uma clareza nos pensamentos. E aí nós despertamos aquele botão que, ao invés de contemplar naquela pessoa os pontos positivos, acionamos os pontos negativos. Lembrando que todos nós temos os nossos pontos negativos, mas também temos os nossos pontos positivos. Inclusive, a vida também é assim. Será que nós não temos que parar e entender que precisamos olhar os pontos positivos das relações, daquelas pessoas que dividem a vida com a gente e, consequentemente, a nossa própria vida? Olha, eu acho que sim. O que você acha? Talvez uma mudança interna da realidade melhore a minha vida. Às vezes o externo não muda, mas quando nós mudamos, o mundo se transforma. Entender, amados irmãos, que o Divino Criador nos dá a todo momento a oportunidade de ver a vida com muito mais clareza, com muito mais amor, com muito mais alegria. E a história de carregar a nossa cruz? Pois é. Vamos abraçar os nossos desafios. Isso não significa que a gente tenha que buscar novos desafios. Não é isso? Mas aquilo que a vida nos apresenta como uma doença que surge, em muitos casos, a doença vem como despertadores e muitas vezes ela não vem como despertador. Mas a outra possibilidade, ou uma das outras possibilidades da doença que vem nos visitar, é justamente o mau gerenciamento do nosso comportamento, sentimentos, pensamentos e emoções. A dor de cabeça que você sente agora, talvez seja por uma má alimentação mais cedo, ou um estresse, ou algum desafio que você está vivendo. Quem sabe o autocontrole pode nos ajudar. Como dissemos agora há pouco, as doenças, em muitas situações, não são as causas, são os efeitos. Vamos pensar? Vamos refletir? Quem sabe carregar a cruz que a vida nos apresenta com muito mais resignação, com muito mais amor. A grande verdade, amados amigos e irmãos, é que está tudo certo. Tudo na criação está certo. O que nós temos que entender é que nós podemos e devemos melhorar, transformar, transmutar a nossa forma de ver a vida. Olhando para a vida com muito mais leveza, com muito mais amor, com muito mais alegria. Mesmo nos momentos de desafios. Emmanuel nos diz que são nos momentos de desafios que nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé. Olha, é muito fácil exercer a fé quando está tudo muito bem, quando todo mundo está com saúde, quando está todo mundo num momento de alegria, todo mundo em paz, a conta bancária recheada. Mas e quando a doença vem nos visitar? E quando o desentendimento acontece? Temos que entender, amados irmãos, que estarmos presente no presente, conscientes da nossa vida, respeitando, entendendo e valorizando tudo que a vida nos apresenta. É o nosso papel. Nosso Mestre Jesus já nos deixava alerta quando dizia Vigiai e orai. Estejamos sempre presentes, com a cabeça nas estrelas, mas com os pés no chão. Com os pés no chão, firmes, mas com a cabeça nas estrelas, conectados ao Divino Criador. Fica aqui essa sugestão para você, para mim. Nós podemos e devemos aproveitar esse momento que estamos aqui nesse planeta, todos nós aqui, e transformar a nossa existência num belíssimo espetáculo da vida. A alegria de viver tem que nos acompanhar. Seja você fazendo o seu trabalho no dia a dia, às vezes aquele trabalho que já não está mais tão legal assim, às vezes você está procurando emprego, às vezes você está com algum problema familiar, é importante levar alegria no dia a dia, no trabalho, nos desafios, nas conquistas, nas resoluções dos problemas. Mas levar alegria não significa ser inconsequente com tudo aquilo que nós fazemos. Pelo contrário, vamos dar a devida atenção, vamos nos conectar, vamos, digamos assim, respeitar as devidas proporções dos desafios que estamos vivendo. Mas acolher tudo aquilo que estamos passando. Agradecendo ao Divino Criador pela oportunidade. Olha, eu acredito que vai chegar um dia que nós vamos olhar para a nossa trajetória e vamos, digamos assim, ter a certeza que nós poderíamos fazer melhor. Mas se nós começarmos a despertarmos para essa consciência agora, nós naturalmente, a partir de já, viveremos melhor. Nós, a partir de já, colocaremos muito mais energia, muito mais amor daquilo que nós fazemos. Eu vou te dizer que a vida é feita na caminhada. O pódio, o momento de chegada da resolução de um problema, ou, por exemplo, da conquista de um objetivo, quando você passa no vestibular, você conclui a sua faculdade, você compra um carro, muda de apartamento, recebe uma promoção no emprego. Esses momentos do fato em si, da conclusão, o momento que eu chamo do pódio, ele é muito provisório. Mas a verdadeira vida acontece na caminhada. Por isso que eu sempre reflito, dizendo que tão importante quanto a chegada é o caminho. Nós temos que entender que é na caminhada que nós construímos a felicidade. No calor do dia a dia, vivendo os desafios, no fome, no cansaço, no estresse, na raiva, o que acontece também. Se nós entendermos isso verdadeiramente, nós seremos muito mais felizes. Lembrando que não existe uma felicidade, digamos assim, linear. Aquela que você acorda e dorme feliz. Claro que não existe. Mas nós poderemos ser felizes nos momentos que nós estivemos presentes. Se você abraçar o desafio que você está vivendo, seja ele qual for, abençoá-lo e, digamos assim, acolhê-lo, vivendo presente e sendo feliz com o que você tem hoje, eu posso te garantir que esse exercício, multiplicado por mais e mais vezes, vai te fazer, naturalmente, muito mais feliz. Muito mais feliz. Esse é o nosso papel. Vamos entender verdadeiramente que o Divino Criador pede para que cada um de nós tome atitude, reaja. Vamos reagir. Vamos carregar a cruz dos nossos desafios. Lembrando que todos nós temos desafios. Mas a partir do momento que, sabendo que todos temos os desafios, eles nos acompanham do berço ao túmulo, significa que, quando você acolhe, respeita, entende e abraça, significa que aquela nebulosidade se dissipa. E aquilo que, aparentemente, era um problema, passa a ser uma oportunidade de crescimento. Carreguemos, você e eu, a nossa cruz. A nossa cruz dada pela vida para extrair da gente o que nós temos de melhor. Como eu sempre lembro, nas noites mais escuras, nós podemos contemplar as estrelas. Coisa que não acontece quando tem luminosidade no céu. Carregando as nossas cruzes, a nossa cruz, por exemplo, nós vamos sermos muito mais humildes. Se nós formos conscientes e resilientes, nós extrairemos os melhores aprendizados daquilo que a vida nos oferece. Abençoo você. desejo para você e para a sua família paz e bem, paz e amor, paz, muita paz. Eu desejo que você seja feliz, que você desperte essa luz da consciência na sua vida e que o Divino Criador ilumine os seus caminhos. Eu sou o Hugo e a gente vai se encontrar aqui muito em breve. Um grande abraço. Até logo. Tchau. 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 Tchau.